Olá, webespectadores da TV Itajubá. Hoje no programa TV Itajubá News, estamos recebendo aqui o Boaz, ele é proprietário da Automoto Escola Minas Gerais. Ele vai conversar com nós um pouquinho sobre aí os assuntos ligados à direção, ligados à moto, ligados a carro, né? E também é uma campanha que eles estão promovendo. Vamos conversar um pouquinho com ele. Bom dia, Boaz, tudo bem? Bom dia, Carlos, bom dia a todos os ouvintes da TV Itajubá. É uma satisfação estar aqui no estúdio da TV Itajubá. É a primeira vez, estou contente, um trabalho importante que a gente está fazendo com a cidade. Vai longe, viu? Que bom. A gente está empenhado já há mais de sete anos aí nessa TV, né? E a gente tenta levar aí ao webespectador o que tem de bom aqui no Itajubá, né? As coisas mais importantes da cidade, né? É isso que a gente sempre tem levado. Boaz, você já está há bastante tempo, né? Com a alta escola e a gente percebe hoje em dia que o índice de acidente envolve muita moto, né? Hoje em dia, né? É verdade, Carlos. O que você tem a dizer sobre isso hoje, sobre os acidentes de moto? Interessante falar sobre acidentes de moto. Os números anuais são em torno de 23, 24 mil acidentes de moto. Boaz, mas que tanto de acidente. Bastante gente acidenta de moto, por quê? E esse número, é engraçado falar sobre esse número porque é o seguinte, a gente sabe que tem muito motoboy, os motoboys estão trabalhando o dia inteiro de moto. E a gente olha, são 23 mil. Quantidade de motoboy que sofre acidente? É 23% só. Por que, Carlos, acontece isso? Porque os acidentes não acontecem muito com os motoboys? Porque eles já estão no jogo, estão participando daquele jogo o dia inteiro. Então, o que acontece? O maior índice de acidente é para quem não trabalha com o veículo moto. É porque ele vai da casa dele, do trabalho para a casa dele ou sai para passear. E hoje, vamos entender mais ou menos, você está em uma partida de futebol, o jogo está acontecendo, é a final do campeonato, você está ali no banco sentado e machuca o cara, machuca. Não é por opção tática. O técnico vai trocar, você vai tirar um cara e colocar um cara que está sem aquecer, sem nada. É isso que está acontecendo. A pessoa não está diariamente, o trânsito está envolvente. O mototaxista, o que trabalha ali, ele está o dia inteiro ali. Ele está com o reflexo apurado. Ele está o dia inteiro naquele design. E você entra frio naquele design? Então, por isso que o índice de acidente é maior com quem não está trabalhando diariamente com o trânsito. Então, você está querendo dizer que o índice de acidente com o motoboys, pessoas que trabalham com o motoboys é bem menor do que para pessoas com o bus, devido ao treino que eles já normalmente já estão treinando. Estão trabalhando na rua, já estão treinando a pilotar. É isso o fato? É, isso é verdade. Eles passam com o curso também, a gente fornece curso para eles, eles fazem manobras práticas e eles estão vivendo aquilo diariamente. Então, quem não está e o trânsito, ele é muito complexo. A gente acha que o trânsito é simples. Não, ele é muito complexo. Ele varia de hora, de local e de tempo. O tempo influencia muito. Chuvoso, um terreno arenoso, o asfalto é diferente. E a gente que não trabalha diariamente com isso, às vezes sente a diferença. E eles não. Estão o dia inteiro naquilo. Então, eles estão mais preparados que a gente. Então, conselho. Você que vai andar com a sua moto no final de semana ou vai para o trabalho e volta, usa os protetores necessários, diminua a velocidade, não saia muito atrasado para ir trabalhar. Então, há algumas dicas que a gente dá para evitar esse alto índice de acidente de moto. Então, até quebra um pouco a opinião das pessoas. Porque a gente vê no trânsito os motoboys, assim, costurando, fazendo manobras rápidas e tudo. Então, a gente é levado a pensar que quem causa a maior parte dos acidentes são os motoboys. E, na verdade, é o contrário. Porque eles fazem essas manobras pelo treino que eles têm, né? Eles são rápidos, mas está trabalhando com aquilo o dia todo. Muitas vezes, dez horas por dia até, que eles trabalham. Então, tem um certo treino. E a pessoa que eu vou vendo aquilo, eles fazendo aquelas manobras, vai querer fazer também, só que não tem o treino que eles têm, né? E aí, se envolve o acidente. Talvez seja essa uma das causas, né? É. E é uma das causas. Mas aquele costuramento também não é legal por lei, não. Não é aconselhado. É. É porque dentro de qualquer área, de qualquer classificação de trabalho, temos bons exemplos e maus exemplos. Então, alguns que você vê fazendo, não é que é certo, não. É que eles estão, alguns exageram um pouco. É. Exageram. E quanto a empinar a moto, o pessoal está empinando muito a moto hoje em dia. E aí? O que você tem a dizer sobre isso? Não é legal, não. É igual o uso da droga. A criança passa a ver uma pessoa usando droga todo dia, todo dia. A criança vai acostumar vendo que aquilo ali é normal. Então, além de você estar sendo um má exemplo para o trânsito, você está influenciando os menores achar que aquilo é normal. Então, entenda, meu amigo. Isso não é bom, não é legal, não é bom exemplo. Você um dia vai ter filho, você vai casar. Entenda isso. Fazer o bem é importante. Um bom exemplo é importante lá para o futuro da nossa sociedade. Às vezes a pessoa está empinando, aí vai reclamar do governo, vai reclamar da prefeitura, vai reclamar do governo, mas está fazendo um má exemplo. Então, não tem o que reclamar. Exatamente. Além de estar pondo em risco a vida das pessoas que estão ali ao redor, que estão no ambiente público, estão nas ruas e tudo mais. Bom, Boaz, outro assunto aqui que a gente poderia ilustrar é quais são os investimentos que você tem feito lá na sua autoescola para a melhoria do ensinamento, porque tem que ir se adequando. O mundo evolui muito rapidamente, as regras de trânsito estão cada vez mais apertadas. Então, eu imagino que tenha que investir bastante em equipamentos e material humano também, né? O pessoal, os instrutores e tudo mais, né? É verdade, Carlos. É uma coisa que a gente está dentro do nosso coração. O investimento que a autoescola Minas Gerais faz hoje na região, ela banja a região todinha nossa, porque hoje a autoescola Minas Gerais é a única da região que tem a categoria C. O que que é a categoria C? É um jovem que acaba de tirar sua carteira, permissão, vai ter ela permanente. Ele já pode ser um profissional do trânsito. O menino do exército, ele entra no batalhão com 18 anos. Com 19 anos, ele já pode tirar a carteira C. Por quê? Ele já tem a B, passou o ano da permissão dele e pode. O que que diz a lei? Acima de 21 anos de idade ou com 2 anos de categoria B, pode tirar a D. E esse jovem fica ocioso nesse intervalo e ele querendo trabalhar. Às vezes o pai é um agricultor, produz, precisa levar a mercadoria para fora, no mercado. Aí o que acontece? Ele fica naquele intervalo, não pode. A Minas Gerais veio trazer neste intervalo uma solução e tem ajudado muitas famílias. Por quê? Além de estar ingressando no mercado de trabalho, ele vai ser um profissional do trânsito, ele vai ajudar ele na família dele, no ambiente dele e vai ser um profissional que vai ter as características de um bom condutor, porque está dentro do coração da Minas Gerais. Instruir bem, porque uma boa instrução, uma boa educação vai fazer a diferença com certeza nesse trânsito. Eu tenho isso no meu coração e acredito que o Brasil precisa disso. Vamos educar nossas crianças, vamos educar nossos jovens, porque aí a gente vai ter uma nação mais bonita, mais saudável e mais agradável. Ok. Também, Carlos, outra coisa também, interessante, essa semana chegou mais um veículo zero na Autos Corais das Gerais. Que características a Autos Corais das Gerais tem para trazer nos veículos? Carros com ar, direção e tem até carro com direção elétrica, para o benefício do nosso cliente que está chegando ali. Então, é importante o investimento. E na área humana, todos os nossos tutores passam por aperfeiçoamento, porque a lei está mudando constantemente. E constantemente a gente passa por aperfeiçoamentos, porque é importante para a minha empresa, para o meu cliente e para o futuro desse Tajubal um bom trânsito. Ok. E a gente percebe também que você promove várias campanhas, né? Tem também aquela do Abrites Educativa que fizemos, né? Aquilo é uma coisa fascinante, né? Principalmente para as crianças e já vão tomando consciência de como tem que se portar no trânsito e tudo mais, né? É verdade, Carlos. E essas campanhas educativas que a gente vem fazendo desde o longo do tempo tem trazendo bons frutos, porque as crianças... A palavra de Deus diz assim, ó, ensina teu filho no caminho que se deve andar para mais tarde ele não desviar dele. Isso aconteceu na minha casa, meu pai me ensinou isso. O que que eu quero fazer? Levar isso para as crianças. Por quê? A educação. Isso vai fazer com que os pais verificam o comportamento dele lá. Ele vai poder ser um agente de trânsito dentro da própria família. E em setembro, agora, a gente vai fazer uma campanha educativa mais maravilhosa. Eu vou trazer de primeira mão para você ver. Eu já estou projetando ela, vou executar ela, vou trazer para você ver. É uma campanha em que a própria criança vai ser um agente de trânsito e dentro da penalidade, que se o pai fizer a infração, o pai vai ter que pagar a penalidade com carinho, beijo, sorvete, passar um domingo com a criança, porque o filho viu ele fazendo a penalidade, o filho vai anotar e vai levar para o pai. Eu falo, pai, você fez isso aqui. Agora, qual que é a punição do pai? Trazer carinho mais para o filho. Vai ser em comportamento familiar. Vai ser muito bacana essa campanha. Muito interessante. E no momento também você está promovendo uma campanha com o Lar da Providência, o nosso asilo, né? Fala um pouquinho sobre essa campanha que você está promovendo. É, a gente, eu fui no asilo essa semana e aí eu fiquei sabendo de uma demanda que o asilo está precisando. É aí que move meu coração, porque o Lar da Providência, o asilo nosso, que pessoas que estão lá? São as pessoas que mais contribuíram para a nossa cidade. Hoje, a nossa cidade é uma cidade universitária, é uma cidade bacana, boa de se viver, por quê? Pessoas que trabalharam aqui, que viveram aqui, fizeram muito por nós. E eles hoje estão precisando de uma ajuda nossa. Ontem eu levei uma cama lá, hoje eu vou levar uma geladeira. O que o asilo está precisando? É uma campanha que está dentro do meu coração e vou cramar para você, Itajubense, você aí em casa. Ajude o asilo. É uma campanha que a gente está fazendo em relação à cama de solteiro, em bom estado. Você pode doar, você pode ligar lá no Lar da Providência ou ligar na autoescola. Eu vou, busco, eu pego o caminhão da autoescola, busco e levo lá na Providência. Cama de solteiro, material de higiene pessoal, material de limpeza, cobertor e travesseiro, em bom estado de uso. Você, que tem um coração generoso, que é mandamento de Deus, está escrito lá em Mateus 22,39. Amar o próximo como a ti mesmo. Está dentro do meu coração? Eu sei que está no coração de muitos Itajubense. Ajuda o asilo. Eles fizeram muito pela nossa cidade. Faça por eles também. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Ótimo. Que bom essa campanha, principalmente agora na época do frio, que as pessoas provavelmente têm carência de cobertor e tudo mais. E é tudo isso que você falou, as pessoas que estão lá fizeram a história de Itajubá, fizeram a história da nossa vida. São pessoas parentes até da gente, né? Então é muito importante que a gente possa dar essa ajuda, que a gente possa dar essa contribuição agora, uma vez que eles já cooperaram muito com toda a sociedade itajubense. Mas agora ficam as considerações finais para você fazer aí, os agradecimentos. Eu tenho que muito agradecer Itajubá por estar recebendo a Autoescola Minha Gerais dentro da casa deles, né? Os filhos, os pais estão tirando carteira com a gente lá. E a gente fica agradecido em ter recebido esse ano o mérito logista de 2017. É com muita satisfação que eu, da Autoescola Minha Gerais e toda a equipe da Autoescola Minha Gerais, agradeço a vocês que fizeram esse sucesso da Autoescola Minha Gerais. Nós lá temos um coração muito aberto. A gente quer ter uma agilidade bacana, material didático bom. A gente quer fazer o melhor. Ainda mais recebendo esse mérito. Estimula o nosso coração a fazer melhor, sempre melhor, Carlos. Eu acho que fazer o melhor é mandamento também, porque você está fazendo o melhor para a pessoa que está próxima de você e está reconhecendo que o seu trabalho está sendo diferente. Eu agradeço a vocês por todo esse reconhecimento que a Autoescola Minha Gerais tem. Toda a minha equipe, o Marcos que está ali comigo todo dia, a minha esposa que ajuda eu em casa também, que eu tenho que agradecer a ela, os meus filhos. Toda a família Minha Gerais, vocês são responsáveis por isso também. Muito obrigado, de coração. E a gente que agradece você e o Boaz por ter vindo aqui de boa vontade falar sobre a sua Autoescola também, sobre as regras de trânsito e tudo mais. E essa campanha aqui é muito interessante, muito importante, né? Então você que pode aí doar alguma coisa. entre em contato nos telefones que ele deixou e vamos ajudar ele a fazer essa campanha aí para o nosso asilo, né? Aqui em Itajubá. Então hoje você já pode ver, através aqui do programa TV Itajubá News, mais uma entrevista com um empresário de sucesso também, né? Aqui é o Boaz. E pode ver que ele sempre está fazendo campanhas e vamos aguardar até o próximo programa TV Itajubá News. Fique conosco aí na nossa TV Itajubá, a TV de alcance mundial.